Ká-me-á-me-á-o! É, pessoal, esse tipo de poder o Valkyrie ainda não tem. Na verdade, nós fizemos alguns vídeos, uns shorts, com esse tipo de efeito aí do fogo. E muitas pessoas pensaram que era efeito de edição de imagens, mas não foi nada disso. Eu estava utilizando a solda laser que também tem essa capacidade de atear fogo em alguns objetos. E no vídeo de hoje vocês vão poder acompanhar passo a passo todo o meu primeiro contato e meu aprendizado com esse tipo de equipamento. Então a gente vai fazer isso juntos, eu estou testando, aprendendo e aos poucos a gente vai fazer uma utilização mais profissional. Acompanhe o vídeo e até o final do vídeo eu vou falar para vocês uma noção de valores e a gente volta a trocar mais uma ideia. Seja muito bem-vindo, você está no canal 123Fernando. Vou fazer alguns testes de solda, tá? Para a gente começar aqui a conhecer um pouco melhor essa máquina. Os EPIs que eu vou utilizar aqui é uma luva de vaqueta para evitar que a gente toque material que está aquecido. Ela aquece muito menos, né, do que uma solda de eletrodo, por exemplo. Mas ela aquece sim, obviamente, tem que tomar cuidado. Um óculos de proteção aqui para proteger os olhos. É aquele tipo de óculos que a gente utiliza para as máquinas gravadoras a laser. Aqui eu vou ter uma chapinha, uma cantoneira, dessa utilizada para drywall, que é uma chapa galvanizada. Ela tem 0,97 milímetros. É uma chapa fina. A gente sabe que é muito difícil soldar chapas finas, né? Aqui eu tenho várias chapas de alumínio, aproximadamente 2 milímetros de espessura. Já aqui eu tenho chapas de inox, chapas pesadas aqui, em torno aí de 3,3 milímetros. Vou utilizar também algumas chapas de aço carbono de 4,1 milímetro. Um pedaço de metalom aqui, a gente vai ver se dá para fazer uma solda bem resistente. Vamos brincar também soldando aqui, tentando soldar alumínio. Vamos lá, vamos fazer experiências. Lembrando que é o primeiro teste que nós estamos fazendo com essa máquina aqui na oficina. Então vai ser um teste de alguém que não tem experiência alguma. E é uma das vantagens dessa máquina. Com pouquíssimo tempo de uso, você já cria habilidades. Então aqui está a pistola, aparentemente ela é toda de alumínio. O cabo dela aqui, nós vamos ter diversas tubulações passando. Aqui nós temos água refrigerada pelo chiller. Nós temos o cabo de fibra ótica. Temos outras coisas aqui. Temos o cabo de ar, que no caso está passando gás argônio. Tudo passando aqui dentro deste conduíte. Agora essa máquina está montada para adição de arame, mas eu não vou utilizar. Está desligado o carretel de adição de arame. Então ele não vai ficar alimentando. Eu poderia desmontar e tirar aqui, mas dá para a gente fazer um teste, mesmo sem remover essa parte. Essa máquina aqui, praticamente ela tem três funções. Ela faz limpeza de metais. Ela remove ferrugem, remove tinta. Ela também faz corte de metais. E ela faz a solda de metais. E ela vai cortar e soldar alumínio, aço carbono, aço inox, cobre, latão e quem sabe mais o que. A gente vai tentar fazer vários testes aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Aqui nós temos dois compartimentos de lentes. Aqui nesse verde nós vamos ter uma lente de proteção, que é para proteger aqui a lente do canhão laser, do dissipador laser. Já aqui é o compartimento que você precisa utilizar uma chave allen para ter acesso aqui à lente principal. O gás argônio, ele é muito importante, principalmente para não deixar nenhuma contaminação entrar nas lentes. Você não pode utilizar ela sem abrir o gás. Dá também para utilizar ar comprimido e tem algum outro tipo de gás que eu não lembro agora. Mas o mais indicado é o argônio, tá pessoal? São muitas informações. Eu vou testando, vou conversando. Não vai ser só um vídeo. Vocês vão colocando dúvidas e eu vou respondendo para vocês na medida que as dúvidas forem aparecendo. Apertando esse botão aqui, ele já libera o gás argônio e eu já tenho o ponto aqui do laser. Olha aqui de longe, só para vocês terem uma ideia, ali na bancada, olha lá. Ele já vai, olha o poder de ação do laser ali. É impressionante, tá? Óculos de proteção. Então vamos fazer aqui um teste sem adição de arame, tá pessoal? Vou tentar fazer uma solda aqui, ó, chapa de aço carbono, sem adição de arame e sem acelerar o vídeo, tá? Em tempo real aqui para vocês. Vamos ver se vai ficar boa. É impressionante, é impressionante. Olha aqui, ó, cordãozinho repetindo sem habilidade nenhuma com essa máquina e olha que legal a solda que nós já fizemos. Na mão, meu Deus, olha a resistência desse cordãozinho que eu fiz. Olha isso. Agora vamos fazer uma solda mais caprichada para a gente bater na marreta e ver se aguenta. Então vamos lá de novo. Importante frisar que eu não estou utilizando a potência máxima da máquina, tá? Aqui eu já fiz uma passada um pouquinho mais lenta e agora eu vou fazer do outro lado também. Mais uma coisa interessante, pessoal. Eu não domino a configuração da máquina. Eu não ajustei a máquina para aço carbono, porque ela tem diversas configurações. Eu estou utilizando assim, do jeito que está programada ali a máquina. E vou fazer a mesma programação para aço carbono, para alumínio, para inox e aço galvanizado. A gente está testando. E com o tempo a gente vai aprendendo qual é a configuração ideal para cada tipo de metal. Preencher o outro lado. A temperatura, como eu disse para vocês, é muito menor. Não tem toda aquela parte de escória de solda, né? Há rapidez, há praticidade. Olha só. E eu vou admitir para vocês, como eu não fiz uma configuração específica para aço carbono, eu estava achando que não ia dar nada de resistência aqui. Mas já está me surpreendendo. Vamos ver na morcinha aqui como é que está isso. E não se enganem, tá, pessoal? Está quente a chapa. Por isso que eu estou de luvas. Vamos ver se criou alguma resistência aqui, né? Ou só está encostado. É, só estava encostado. Olha só. Vamos agora tentar deixar o negócio mais pesado. Ou melhor, antes disso, eu vou deixar tudo igual, mesma configuração. Só que eu tiro o aço carbono. Vamos fazer um teste aqui no inox. Aqui umas peças, pessoal, que eu já fiz alguns testes, tá? Essa chapa de inox aqui, ó. Esse corte aqui fui eu que fiz. Olha, e eu estava aqui só fazendo um teste. Ela já faz a caudeação aqui de forma automática. Isso é muito legal. Olha só. É aquela linha, parece uma costura, né? É super interessante. Ela própria que faz. Aqui acho que dá para vocês verem melhor, ó. Só alguns testes. E ela acabou até soldando aqui, ó. As duas chapas de inox. Aqui eu adianto para vocês já. Eu fiz essa solda aqui, ó. Meti a marreta, deformou o inox todo. E não soltou a solda. Então eu acho que no inox, ela está com uma configuração já para o inox. Por isso que não está ficando tão forte no aço carbono. Então, ó. Soldar aqui inox com inox. Uma peça bem irregular de inox com essa outra de inox. Tentar fazer um ponteamento primeiro. Olha que impressionante, né? É impressionante. Aqui, como não está perfeito, vazou o laser para a parte de baixo. Eu vou inclinar um pouquinho. Olha só o som. E olha aqui, eu fiz uma solda na peça no corte irregular. Uma solda bem feia. Só para a gente testar um pouco aqui a resistência dela, tá? Não está totalmente preenchida. Tem umas partes aqui, ó. Que está vazado. Não sei se vocês conseguem enxergarem aí. Vamos lá. Será que está aguentando? Olha isso. É, pessoal. Programação aqui agora está para o inox. A resistência nem se compara com o teste aí com o aço carbono. Show de bola, hein? Show de bola. E olha essa daqui que eu fiz a solda também, que eu já mostrei para vocês. Quer ver? Olha só. Olha, para quem tem dúvidas se essa solda oferece resistência, está aqui um cara totalmente sem experiência, fazendo os primeiros testes. Olha a resistência disso, gente. Absurda. Essa chapa de alumínio, eu que cortei, olha só o corte que ela trouxe aqui. Eu só coloquei uma régua para poder alinhar. Passei o bico de corte. Olha a perfeição desse corte na chapa de alumínio. Estava com outro bico que é próprio para cortes. Eu vou tentar cortar agora, mas eu acho que não é esse bico. Esse bico acho que é só para soldar. Vou colocar aqui uma chapinha de guia. Esse tipo de máquina exige um cuidado. Quando você vai fazer, por exemplo, assim, uma solda ou um corte, você tem que se atentar a tudo que está embaixo aqui nessa região. Os seus pés, produtos inflamáveis, produtos que você não quer que queime. Então tem que ter muita atenção, porque o laser vaza e você pode danificar ou causar um acidente. Exatamente, ela não está na função de corte. Só dá para ver aqui, olha, o ponto. Daqui a pouco eu descubro os ajustes. Olha, do outro lado, também teve sinal. E a gente vai testar tudo, tá, pessoal? Como eu sou muito curioso, Eu vou tentar soldar aço carbono de metalon na chapa inox. O que será que acontece? Não acredito. Esqueci de tirar o plástico do inox aqui do outro lado. Está derretendo. Olha aqui a temperatura, né? Da solda passando para o outro lado. Lembrando que é uma chapa grossa. E olha aqui o nosso metalon galvanizado, tá? Isso aqui é galvanizado. Soldando aqui na chapa de racinox. Será que tem resistência, gente? Vamos de levinho. Olha só. Acabou soltando, mas olha, dá para ver que dá para caprichar, hein? E dá para fazer sem problema algum. Inclusive, a espessura aqui do cordão de solda, Você também controla na máquina, tá? No painel digital dela. Eu preciso aprender a mexer em tudo isso. Mas olha que interessante. Que bacana, hein? Show de bola. Olha só. Agora, uma coisa maluca. O que acontece se eu soldar alumínio no inox? Eu acho que nada. Não é possível que dê certo. Não é possível que dê certo. Nada. Opa! Não. 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 É, parece que aqui nada feito, já pensou se desse certo? Inclusive no alumínio, ele fica soltando essa borra preta, olha que interessante, olha só que interessante, dá para escrever pessoal, like, letra feia aí Flamengo, já no inox vai ser diferente, olha, olha aí, olha, vamos tentar soldar então, alumínio com alumínio, que engraçado gente, o alumínio como é um excelente dissipador de calor, ele aquece até mesmo aqui longe, eu de luvas estou sentindo o calor aqui no alumínio, então ele acaba dissipando o calor e ele vem aqui para a luva facilmente, então olha, soldou, será que ficou resistente, opa, porque eu estou achando que tem que ter a configuração exata para o alumínio, olha, mas até que pegou hein, olha só, caramba, está quente o alumínio né pessoal, está mais quente, difícil de segurar do que o aço inox, esquenta bastante, olha só, nessa parte aqui soltou a solda com a marretada, nessa parte aqui não, caramba, está quente, que diferente, como o alumínio ele conduz, a gente sabe né, que conduz o calor, mas fica até passando aqui do limite da luva, então assim, a gente vai descobrir as configurações ideais para cada tipo de metal, mas já deu para ver que a mesma posição da solda aqui, a mesma configuração que a gente soldou o aço inox, eu também consigo aqui soldar o alumínio, lembrando que eu não estou fazendo adição de arame tá, adição de arame você faz preenchimento e faz uma solda ainda mais resistente, agora aquela chapinha fina galvanizada aqui de drywall, chapa fina, difícil de soldar, vamos ver se eu consigo soldar ela aqui no inox, o inox não está perfeito tá pessoal, eu dei uma retada aqui e ele já está todo ondulado, olha aí, é fantástico, chapa fina, chapa fina, não furou a chapa, só soldou, é sensacional pessoal, olha isso, sensacional, que máquina fantástica, que máquina incrível, vamos ver, gente, não é solda para inglês ver não tá, olha só, ela soldou realmente ó, ela fundiu a chapinha fina aqui no inox, olha, olha isso gente, olha isso, não tem nem o que falar, sem palavras para essa máquina, até agora vocês conheceram só essa parte da pistola, vou apresentar um pouquinho da onde vem todo esse laser, esse potente laser, então vamos lá conhecer um pouquinho mais da máquina, então aqui nós temos um descanso, um apoio para a gente pôr a pistola, o cabo dela, ele fica enrolado aqui, o cabo não dá para você aumentar tá pessoal, porque a fibra ótica que tem aqui dentro, ela não pode ter emendas, então eu vou até medir para ver qual que é a distância do cabo, ele é longo, mas ele tem uma limitação sim, a máquina vem toda nesse gabinete aqui de aço, aqui tem uma dobradiça que abre, aqui ela tem uma porta de aço também, que você abre ela todinha para manutenção e inspeção, e aqui também nós temos outra porta, do outro lado também abre e a parte traseira também, então aqui você tem a parte da frente da máquina, aqui nós temos todo o painel de controle, ele é todo digital aqui, touch, tem diversas configurações, o idioma mais acessível aqui para nós seria o inglês, ela vai ter também o mandarim, vai ter o russo, mas não tem espanhol, por exemplo, nem português, é um painel bem completo, ele está com aquele filme protetor, por isso que ele está feinho aqui na frente, aqui nós temos o botão de segurança para emergência, qualquer pane você aperta aqui, ela vai desligar a máquina, temos o botão aqui indicador também de ligado à rede elétrica, este botão também que a gente aciona para ligar a máquina, primeira coisa você tem que virar essa chave, como se fosse o contato de um carro, aqui nós temos um relógio digital, que mostra para nós toda a pressão do argônio, tem bastante informação aqui, aos poucos a gente vai entendendo como é que funciona, vamos dar uma espiadinha aqui dentro, para a gente ter um pouco mais de silêncio, eu vou desligar a máquina aqui, pronto, e vamos abrir aqui esse compartimento, olha que legal pessoal, aqui nós temos o chiller, que ele é responsável por fazer toda a refrigeração da máquina, então ele vai utilizar aproximadamente 40 litros de água destilada, ele tem um visor aqui, aqui que você faz o abastecimento, ele tem todo o controle aqui, o gerenciamento, opera com 60 Hz, e essa água refrigerada, gelada, ela vai passar pela mangueira e vai levar até a pistola, vai refrigerar ali a parte do laser e vai voltar aqui para refrigerar a água, e aqui nós temos o coração da máquina, que é justamente a geradora da Fiber Laser, da marca Raikos, quem conhece sabe que a gente está falando de excelência, então aqui nós temos o coração que produz toda a parte do laser, do laser de fibra, aqui nós temos o gabinete de aço, ele vem com quatro rodinhas, quatro rodízios que você pode locomover para ter maior acesso, do ponto de que você vai trabalhar, e aqui pessoal tem o carrinho que acompanha essa máquina, esse carrinho aqui é responsável por fazer a adição de arame, quando você assim deseja fazer, aqui você coloca o carretel de arame, estou com o carretel aqui que é para adição de aço carbono, então não é o mesmo arame para o aço carbono, não vai ser o mesmo arame, por exemplo, para a sinox ou para o alumínio, então esse carrinho é só para isso, para ele adicionar o arame lá na pistola, que até agora nesses testes que vocês viram, eu não utilizei ele, eu deixei desligado, aqui a parte do suporte, que é onde a gente coloca a mangueira, você acomoda ela aqui, para que ela não fique o tempo todo no chão, aqui nós temos uma outra tampa de acesso, e olha que legal, aqui dentro a gente tem diversos comandos elétricos também, que faz parte aí dessa incrível máquina soldadora, cortadora e limpadora a laser, e aqui nós temos o cilindro do gás argolho, inclusive esse controlador do cilindro, ele acompanha a máquina também, e é um cilindro daqueles maiores, para ter bastante autonomia de serviço, aqui eu utilizei o meu wattímetro multiteste, para ter uma noção aqui do consumo de potência em watts, ela fica oscilando entre 300 a 900 e poucos watts, quando o chiller está ligado, mas quando eu disparo o laser, aí dá um pico bem maior, eu vou ligar daqui a pouquinho, ela bate aí 4.300 watts, enquanto eu estou com o laser acionado, só que sem acionar o laser, ela oscila bastante, porque o chiller ele fica entrando em funcionamento, e não, ele fica ali refrigerando a água. Agora eu vou mostrar para vocês, a forma mais cara de você matar o mato, do meio das pedras. Olha isso, gente, é instantâneo. Olha só, quanto mais perto eu for, mais forte é, olha só, eu estou mais ou menos aqui, a um metro e pouco de distância. Olha, impressionante, né? Vamos fazer um outro teste agora. Vou pôr o laser nessa madeira, olha o tempo que leva para isso pegar fogo, vou disparar. É instantâneo, gente. É onde está ali, a bola vermelha. É impressionante, é instantâneo. É impressionante a potência desse laser, gente. Olha o que fez na madeira. Olha, pessoal, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete balões com o outro mais longe lá. Vamos ver se nessa distância maior aqui, o laser consegue estourar até aquele último balão. Eu estou a mais de dois metros desse primeiro balão aqui. Vamos ver. Olha que estranho. Daqui onde eu estou, ele já não estoura esse primeiro balão. A gente não enxerga isso. E olha só, pessoal, que coisa estranha. Daqui onde eu estou, aproximadamente dois metros, o laser não estoura o balão. ele dá até um reflexo aí na lente da câmera e não faz nada. Agora o matinho que está do lado dele ali, pega fogo. Olha que coisa louca. Não entendi. Olha só. Mas não estoura o balão. Vamos tentar no outro. Ó, nenhum deles. Deixei mais de perto. Olha, até o chão pega fogo. Que coisa é a pedra, gente. Isso aqui é paralepípedo. Olha só. A pedra está pipocando. Está ficando incandescente a pedra, gente. Olha isso. Isso daqui é paralepípedo. Meu Deus. Vocês estão vendo isso daí? Dá para ver daí, amor? A pedra fica incandescente. Meu Deus. Olha a potência disso, gente. Olha, está aceso. Ainda está apagando. Eu estou impressionado. Agora daqui tem que estourar o balão. Não é possível. Não estoura, gente. Ele até anda. Olha isso. Deve ser o gás argônio, né? Mas ele não estoura. Quem é que explica um negócio desse? A gente vê uns vídeos aí do pessoal estourando esses balões até com lanterna laser, né? Aquelas luz laser. Olha, o balão anda. Que coisa. E olha aqui na pedra. A pedra se agride, mas o balão não. Opa! Aquele estourou. Será que é a cor? Olha lá. Pega fogo, mas o balão não vai. Ele estourou porque pegou fogo no chão. Ó, no balão não. Ó, aí se estourou. Vamos ver aquele outro. É, eu acho que tem a ver com a cor, pessoal. Deve ser a cor. Ó, pelo chão eu consigo estourar. Olha lá. Aqui é o mato que vai... A pedra que está ficando incandescente ali, ó. No balão nada. Que coisa louca. Agora, ó, estou a três metros desse monte de palha, folha seca ali. E vocês estão vendo que quanto maior a distância, ó, maior fica. É o ponto do laser, né? Vamos ver o que acontece ali, se eu disparar ali. Eu estou com o óculos. O óculos está escuro, está de noite, não estou enxergando. Eu vou segurar ele quieto num lugar só. Olha, gente. Olha isso. Estou a mais de três metros. Olha o poder disso, gente. É, e no balão refletiu pelo jeito. Reflete o laser, ele não estoura. Já aqui, ó, nessas folhas. Impressionante, hein? Olha isso. Pegou fogo. Não vou segurar, porque senão vai fazer uma fogueira danada aqui. Esse balão tem que estourar. Vou de pertinho. Ah, agora, olha. Forou. Nossa, gente. O que é isso? Que loucura. Que doido. Aqui eu tenho um pedaço de ferro, de aço, né? Aço carbono maciço. Olha só a espessura dele aqui. Eu vou só mostrar pra vocês o que acontece se eu ficar com o laser perto dele. Como que ele encandesce aqui todo o aço. Vamos lá. Ó. 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 Aqui pra vocês terem uma ideia da diferença dos óculos. Ó. Faz bastante diferença. Tem que usar os óculos. Pessoal, o cabo dele tem um pouco mais de oito metros. A treina acabou aqui, ó. Oito metros e ele tem um pedaço aqui da mangueira que tá enrolada. Basicamente, oito metros. Eu vou repetir aqui a solda no aço carbono. Só que eu vou descascar também a alma de um eletrodo E-6013. E ver se a máquina é capaz de derreter esse eletrodo, reforçando a solda no aço carbono. Então, oito metros. Oito metros e ele tem um pedaço de água. Ele tem um pedaço de água. Tchau. E fazer oito. Vamos lá. Eu derreti o eletrodo de apenas um lado, o outro eu fiz sem o eletrodo. Já esquentou bem mais a peça, vamos ver se aumentou aqui a resistência. Nossa senhora, agora soldou para valer. Ok? 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 Não é isso mesmo? Você vai fazer problema e fixo? Ok? Ok? Isso aparece realmente. é pessoal nenhum sinal aqui ó de abrir a solda hein eu fiz de um lado apenas então com adição do eletrodo aqui já ficou uma coisa completamente diferente fazendo a adição de arame certamente a gente vai ter esse tipo de resultado aqui a morsa não tá presa porque aqui era o lugar da morsa Hulk da sata e a gente tá fazendo umas readequações eu improvisei essa esparta aqui novamente ficou muito bom hein e a pessoa e aqui ó a mesma configuração do assinox tá e o que é impressionante é porque é um cordão bem fino né não tem toda aquela escória de uma solda de eletrodo por exemplo né Olha nem desse lado aqui que eu fiz apenas com a solda laser sem adicionar o eletrodo não tem nenhum sinal de rompimento aqui da solda e ficou muito quente essa peça eu vou tentar soldar esses dois acabamentos de registro são acabamentos antigos de inox e é uma chapa fina, vamos ver se dá certo olha isso olha está cortando toda a chapa de inox interessante ela cortou, furou e ao mesmo tempo já ressoldou aqui o inox eu vou abaixar a potência dela e olha aqui o que fez a bancada ela está atravessando olha, ela atravessa olha atravessa na hora olha estranho e ela fecha só que é muito curioso gente ela atravessa como se estivesse cortando só que ao mesmo tempo já funde novamente já solda olha aí atravessou tem a marca aqui dos dois lados olha é como se o inox nem existisse aqui olha o poder disso olha o poder disso vou diminuir mais ainda comecei com mil fui para 500 e agora 150 de potência agora é uma travessa agora é uma travessa aqui ela soldou, tá? só que eu precisava ter adição de arame de inox para poder fazer um preenchimento mas olha só soldou muito bem, hein? estou amassando ela aqui olha aí, agora soltou mas o mais curioso de tudo nisso foi esse corte ela saiu cortando aqui toda a chapa de inox vazando para o outro lado e já unindo as partes novamente ficou um furo aqui mas o restante fechou tudo novamente então tem que descobrir a configuração perfeita para chapas bem fininhas vamos ver se eu consigo soldar um garfo de inox numa travessa de inox olha quer um pedaço, hein? olha isso, meu é impressionante, né? essa máquina é muito legal estou fazendo esses testes para dar asa a imaginação das pessoas que podem ter interesse nesse tipo de máquina, tá, pessoal? a gente está vendo as aplicações uma que a gente já sabe que ela é muito utilizada são as empresas que fazem cubas de inox só que a gente está aqui tentando testar para mostrar tudo o que ela é capaz de fazer vamos supor que eu quero criar um cabo aqui e o metal olha o garfo aqui ele nem estava totalmente encostado na travessa mas olha só é muito interessante, né? dá para a gente imaginar várias coisas aqui que é capaz que é possível de fazer com esse tipo de solda laser olha que interessante um pontinho aqui já soldou dois elos aqui de corrente de cachorro muitas pessoas fazem obra de arte, né? com metais e soldam correntes fica rígida então aqui também é muito rápido e dá um acabamento perfeito justamente em regiões que depois não dá para você ficar esmerilhando desbastando mal dá para perceber aqui onde que foi a solda e foi nestes dois elos aqui que estão unidos olha só olha só então para esses serviços detalhes, né? materiais mais nobres assim que a pessoa quer fazer utensílios decoração é muito legal, hein? só um ponto de um lado aqui sem fazer a fusão completa e a gente já vê, ó que é interessante agora eu vou soldar aço carbono com adição de arame, tá? é automático conforme eu aperto o botão aqui para ativar a solda laser a máquina já vai injetando aqui adicionando arame a configuração está injetando muito arame muito rápido eu vou diminuir a velocidade do arame ela estava com 50 milímetros por segundo eu reduzi para 5 milímetros por segundo é, a solda com arame já tem que ter uma outra habilidade, pessoal que a máquina vai empurrando o arame, né? então eu não consegui fazer bonitinho acabou soldando não sei se deu resistência mas aí a gente já vai ter que aprender a soldar com arame qual a melhor configuração de espessura do caldeamento para aprender, né? entender qual que é o processo correto ó nossa aqui já mudou tudo, hein? aqui eu desativei o laser vai apenas empurrar o arame para vocês terem ideia naquela velocidade rápida de 50 milímetros por segundo olha só que interessante a gente está aprendendo juntos aqui todas essas soldas que eu fiz até agora eu não ativei o botão para caldear então foi uma solda reta eu só reparei isso agora lá na configuração quando eu fui ajustar a alimentação de arame então vou fazer um teste aqui para vocês verem com a função caldear ativada e desativada vou fazer aqui na bancada sem caldear primeiro e foi esse o tipo de solda que nós fizemos em todos os testes que vocês viram e agora caldear até o som aqui muda fica um cordão bem mais forte eu vou aumentar a largura dele esse aqui eu mexi na frequência não tem nada a ver agora sim eu aumentei aqui olha isso olha a diferença gente então eu estava fazendo na forma mais fininha que delicada e olha só o que ela pode fazer fazendo inox aqui só para ter uma ideia nossa cortou olha está cortando o inox potência muito alta potência alta estava em 800 reduzi para 250 agora sim só um exemplo essa máquina ela realmente é incrível tem muito a prender e eu estou louco para testar aquela parte que remove ferrugem tira tinta é a mais satisfatória de você utilizar só que a gente precisa fazer a troca dos bicos inclusive eu tenho aqui alguns bicos que acompanham essa máquina e eu vou fazer outros vídeos como eu disse para vocês leva tempo e vão ser alguns vídeos para mostrar todos os detalhes então se você tem algum tipo de dúvida que você gostaria que a gente esclarecesse deixa aí nos comentários e a gente vai tentar responder pelo menos a maioria delas em relação ao valor de aquisição do equipamento desse eu ainda não tenho o valor exato até porque tem algumas configurações mas eu já adianto para vocês não é um investimento barato a gente está falando do valor de um carro novo então não é uma ferramenta um equipamento para a gente comprar e ter em casa isso é para uma utilização profissional para quem realmente tem uma necessidade e quer ganhar dinheiro com isso aliás fica aqui já um apelo meu o que eu venho percebendo é que muitas pessoas gostariam de alugar um equipamento desse e até onde eu pesquisei ninguém está fazendo a locação empresários do ramo de locação poderiam comprar e começar a alugar esse tipo de equipamento até mesmo para quem quer comprar o equipamento seria muito interessante poder alugar antes fazer alguns testes e ver se o equipamento realmente vai solucionar a sua necessidade de uso isso sem contar muitos casos onde a pessoa quer alugar para utilizar por alguns dias por exemplo quem vai restaurar um carro antigo quer remover a ferrugem quer fazer algumas soldas então isso é bem interessante quem sabe a gente consegue estimular a que apareçam esse tipo de equipamento também para locação então provavelmente no próximo vídeo eu já vou trazer mais informações específicas sobre valores formas de aquisição parcelamento e mais aplicações desse excelente equipamento espero que você esteja gostando um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo cá me peraí volta aí pode falar cá me rá me rá do errado eu tenho a chance de acertar pra que que servia aquele então ele deixou aqui ele começou a fazer ele falou feitiço eu falei cara eu to com o poder mesmo ai Jesus eu toquei por todo mirando no outro ficou muito bom senta fogo ai Fernando ai pera ai deixa eu fazer uma graça cadê o raio esse é fogo e fogo esse é o rapaz ok